Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Seja bem-vindo porque o nosso toda manhã está começando de bem com a vida, sempre pensando positivo para fazer o seu dia mais feliz, para fazer o seu dia melhor. Então cola com a gente, viu? Porque hoje tem palha italiana na cozinha de uma maneira bem interessante. Ela é diferente, tá? Ela é feita com um biscoito que você vai saber já já quando eu for para a cozinha. Vamos receber também uma tripulante que trabalha num navio. A gente vai conhecer um pouquinho do dia a dia dela quando ela está a bordo e trabalhando e saber como que as coisas funcionam. Uma coisa é estar como o turista, outra é trabalhando. Então nós vamos conversar um pouquinho com ela sobre isso. E é claro, tem as principais notícias do dia com o Juan Vitor, através do Zoom TV Jornal, diretamente da nossa redação. Bom dia, Juan. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Toda Manhã. Oi, Dona Luciana. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente a partir de agora. Essa quarta-feira é um pouquinho preguiçosa, né? Mas vamos sacudir o corpo, espreguiçar e vamos com tudo aí para começar muito bem o nosso dia. É, eu vim com o Luke hoje para ver se chama o sol, para ver se chama o verão. Mas essa chuvinha está danada. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a previsão do tempo, não é mesmo? É isso que eu ia falar. Será que vai colar? Será que esse look aí vai convencer o tempo? Olha, convencer o tempo eu não sei não, mas está me convencendo bem. Então me deixou mais feliz. Quem faz o dia bom somos nós mesmos também, né? É verdade, Juan. A gente tem que fazer a nossa parte. É verdade, Juan. Eu estou aqui procurando as coisas que você mandou, Juan. Não entrei... Ah, vamos falar de um dia ontem muito gostoso, muito especial. Eu vou dizer para você que eu ataquei os docinhos ontem. Porque Robson Freiman esteve aqui na segunda-feira e trouxe Cosme Damião para a gente. E ontem foi dia da criançada sair para as ruas recolhendo os doces saborosos. Pois é, Lu. A gente, eu mesmo, digo por experiência própria, né? Passando pela rua ontem, vendo aquela criançada toda, aquela garotada com a mochilinha nas costas, indo de porta em porta, onde sabiam que tem a distribuição de doces, deu uma nostalgia, uma saudade. Você já fez isso? Algum tempo atrás era eu. E olha que criança, em dia de Cosme Damião, não tem noção de distância, não, viu? Anda quilômetros e quilômetros para conseguir a sua sacolinha de doce. Depois volta cansado, mas com a mochila cheia. Exatamente, Lu. E a gente mostrou ontem no Zoom TV Jornal um pouquinho dessa tradição e também todo o simbolismo que tem da distribuição de doces e também de Cosme e de Damião. São Cosme e Damião que são padroeiros e protetores das crianças. A gente vai conferir agora na reportagem que eu, Noé Tardim e Rafa Teixeira preparamos. Vamos lá. São Cosme e São Damião são dois irmãos gêmeos vividos no século II e que tinham como profissão a medicina. E depois, ao encontrarem com o cristianismo, ao se converterem ao cristianismo, passaram a unir, junto com o exercício da profissão, também a missão de levar a fé em Jesus Cristo, a esperança em Jesus Cristo. Então, passavam auxiliando os mais necessitados, com o auxílio de medicamentos, com atendimentos medicinais na cura das doenças. E o trabalho dos gêmeos, que também tratavam de crianças doentes e necessitadas, deixou um legado. Tanto que foram canonizados santos e são conhecidos até hoje como padroeiros e protetores dos pequenos. Daí surgiu a tradição de distribuir doces, que perdura até hoje. Mas isso começou com as religiões de matriz africana. Aí a gente precisa remontar à história do Brasil. A gente sabe que no período da escravidão, os negros eram impedidos de cultuar os seus deuses, as suas entidades, o que a gente conhece como orixás. E então, no culto, para que os senhores de engenhos não os proibissem, eles davam o nome dos santos às suas entidades. No caso, os IBGs, que também são entidades gêmeas, foram comparados, foram cultuados com o nome de São Cosme e São Damião. Então, faz parte do culto afrodescendente a distribuição de comidas, de doces, muito próprio para essas entidades, os IBGs, que são entidades infantis, são crianças. Então, a tradição do ar doce vem mais do candomblé e da urbanda do que necessariamente do cristianismo. Mas hoje, dentro do cristianismo, da fé católica, é algo que já se tornou uma tradição também. É, é o que a gente chama de piedade popular. Ou seja, não tem nenhum fundamento católico, cristão, mas que acaba sendo uma forma de que as pessoas têm de cumprir as suas promessas aos santos. Ou seja, geralmente fazem promessas e como promessa, dão os doces. Quem começou a dar doces no dia de Cosme e Damião para pagar uma promessa foi a Vera. Desde então, ela não parou mais. E hoje, mantém a tradição com a ajuda da família e também dos amigos. Olha, aqui na comunidade tem 18 anos. Essas crianças agora é uma nova geração, porque todos eles que eu comecei aqui tinha 2, 3 anos. Hoje está tudo com 21, 20 anos, cada um seguindo sua vida. Eu comecei como promessa, 7 anos. Mas hoje eu faço de coração, a comunidade inteira me ajuda, sabe? É uma bala, é um quilo de salsicha, qualquer coisa eu estou pegando durante o mês. Para mim, é a alegria de ver uma criança, é isso que me faz feliz. Você vê, já são, eu já tenho quase 50 anos. Eu falei isso para minha filha, para o meu gênero, tomara que eles continuem. Enquanto eu tiver a vida, eu estou por aí. Neste ano, foram 300 sacolinhas de doces preparadas. Isso sem falar no lanche, que agradou a garotada. O Enzo, por exemplo, foi logo cedo à procura das guloseimas. O Enzo, fala para a gente, cara. O que você acha dessa tradição dos adultos de dar doce para as crianças? É muito legal, porque é um dia de doce, então é muito bom. E aí, hoje você vai passar o dia inteiro correndo atrás de doce? Aham, passar o dia inteiro. E você acha que você vai ganhar quantas sacolinhas? Não sei, ainda vou ver. O máximo que conseguir? É, o máximo que conseguir. E para fazer a alegria do Enzo e de muitas outras crianças e até adultos, essa tradição deve perdurar por muito mais tempo, alimentando o corpo e também o espírito. Eu acho que vale a pena, um espaço como esse, trazer a memória dos santos. Não só reduzir os feitos deles à distribuição de doces, mas poder dizer que são homens que dedicaram a sua vida profissional também à evangelização, ao cuidado dos menos favorecidos. Eu acho que são coisas que a gente precisa trazer no tempo em que está tão difícil olhar para o necessitado, olhar para o pobre, olhar para aquele que sofre. Quantas vezes a gente passa pela calçada e vê um irmão de rua e sequer olha, ou seja, desvia o olhar. Esses dois homens tiveram esta gana de levar, de olhar as pessoas como filhos de Deus graças à prática do cristianismo, a ponto de serem martirizados por Deucleciano. Então, ou seja, hoje a festa de São Cosme e São Damião traz isso para nós. A certeza de que a caridade cristã deve ultrapassar até mesmo os perigos de morte. E adoçando esse dia e a vida das pessoas, melhor ainda? Sem dúvida, sem dúvida. Sem esquecer a verdadeira história dos santos. Eu acho lindo, viu? Eu sempre ganhei doce, já dei doce. Eu acho que é um momento muito especial, principalmente para as crianças. A gente percebe o brilho no olhar. Ontem, por onde eu passei e vi, a gente se encanta, porque essa inocência é algo que a gente precisa reaprender todos os dias. E como o padre falou ali, a história, ela existe. Ela está aí para a gente buscar as referências, as informações. Tem histórias boas e ruins. Essa é uma das boas que a gente precisa buscar o aprendizado, né, Juan? E é claro, fé e respeito. Isso, cada um com a sua fé e respeito à fé do próximo. O microfone desligado, desculpa. Pois é. E quando a gente vê o significado de tudo isso, né, se torna ainda mais bonito na realidade, né? E o que você disse, o respeito acima de tudo. Muitas pessoas que têm religiões diferentes, às vezes tentam aí difamar essa tradição, falando que aceitar esses doces ou oferecer esses doces pode trazer algum mal. E não é bem por aí. O respeito e a educação acima de tudo. Então, se você tem uma religião diferente, que não tem essa crença, não tem essa tradição, explique para o seu filho. Olha só, tal religião tem essa crença, eles fazem isso. Não tem nada de mais, mas nós não acreditamos nisso, nós não fazemos isso. O que não pode é falar mal e nem agredir a crença, a fé, a religião do outro, né? É verdade, é verdade. A gente precisa de uma nova era rapidamente. Exatamente. Vamos lá. Renovação da carteira de habilitação. Fala para a gente, Juan. Exatamente, Lu. Esse assunto a Isabela Chabot até já trouxe aqui no Toda Manhã, mas a gente reforça aí o aviso para o pessoal. Durante a pandemia, devido à restrição do ir e vir, a paralisação de algumas atividades, né? Os prazos de renovação, de vencimento, ficaram aí congelados também para as carteiras de habilitação. Então, para você que teve a carteira de habilitação que venceu entre janeiro e junho do ano passado, presta atenção porque a renovação pode ser feita só até o dia 30 de setembro agora. depois de amanhã, pessoal. Como que faz isso? Você vai primeiro entrar no site do Detran, detrarnrj.gov.br, vai emitir lá o Duda de renovação de CNH, o Duda no valor de R$ 173. Pagou o Duda, você vai entrar novamente no site do Detran ou através dos telefones DDD 21 3460 4040, 3460 4041 ou então com o final 42, conforme está aparecendo aqui na tela. E aí você vai agendar lá a renovação da sua carteira. Esse prazo, como eu disse, para quem venceu até entre janeiro e junho do ano passado, termina agora, na sexta. E para quem teve o prazo vencido depois disso, entre julho e março deste ano, termina em dezembro. Já para quem tem a carteira vencendo a partir de abril, corre o prazo normal que já está previsto lá, escrito na carteira de habilitação, com aquele chorinho, aqueles 30 dias de tolerância para que você consiga fazer esse trâmite aí todo. Mas fica o aviso para o pessoal que já está com a carteira vencida há algum tempo. Em breve não vai ter mais essa colher de chá, Lu. É, lembrando que tem que ter o dinheiro para pagar o Duda e dinheiro também para pagar o exame de vista, né? Exatamente. Porque a gente... Mas é necessário, né? Para rodar com tudo direitinho. Pois é. Eu acho que deveria ser um pouquinho mais em conta, já que é obrigatório. Porque é caro. Exatamente. É caro para ser uma coisa obrigatória. Tem algumas pessoas, inclusive, que já usam óculos, né? E esperam a carteira vencer para já fazer o exame de vista de uma vez só, em vez de ter que fazer duas vezes, já que é algo obrigatório. É complicado, é complicado. E esse exame de vista aí não é profundo, né? Não é um exame... É um exame de vista só para saber se você precisa ou não usar lentes. Exatamente. Não é um exame bom. E você paga caro. Pois é. Vamos lá. É isso, Lu. Que série de reportagens é essa que vem aí para o Zoom TV Jornal. Exatamente. A gente chegou a anunciar aqui também e ontem estreou no Zoom TV Jornal a nossa série de reportagens abordando as eleições de 2022, mas sob um olhar diferente, para que a gente entenda qual que é o papel de todos os cargos políticos aí e dos candidatos também que estão concorrendo às eleições. Não sei se a gente tem algumas imagens para rodar do que foi exibido ontem, mas a gente falou ontem sobre os deputados federais e estaduais ou distritais. O professor e jornalista Jorge Carvalho foi quem auxiliou a gente nessa missão, deu uma verdadeira aula para a gente explicando a função de cada um deles, o que eles podem e não podem fazer e também as suas atribuições, seus direitos e seus deveres. Isso é muito importante a gente saber, até para a gente saber aonde cobrar, né? Depois que passam as eleições, o que cada um pode fazer por nós e, de acordo com cada problema que surja, aonde que a gente tem que ir lá e bater na porta. Então, ontem foram os deputados federais e estaduais e hoje a nossa série continua falando sobre os senadores da República. Muita gente acha aí que o deputado federal e o senador são a mesma coisa, só que com nomes diferentes, né? Tem algumas diferenças que a gente vai mostrar hoje também. Ok. Juan, para a gente terminar, eu já estou aí sentindo que está chovendo, está caindo chuva aqui em Olaria. Como fica a previsão do tempo? Acho que eu vou ter que trocar de roupa. Vamos para a nossa previsão de chuva, porque nesse meio tempo, enquanto eu entrei aqui até agora, eu já ouvi aqui da redação, não dá para ver, mas a gente ouviu que a chuva chegou. Então, olha só, hoje um dia de sol, entre muitas nuvens, agora as nuvens já tomaram conta, né? Possibilidade de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia, como você vê aí, 90% de probabilidade de chuva, a mínima de 13 e a máxima de 20 graus. Para amanhã, quinta-feira, também não vai mudar muita coisa não, viu, Lu? Dia encoberto, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas, como tem acontecido realmente nos últimos dias. 85% de possibilidade, a mínima de 12 e a máxima fica um pouquinho menor, 17, um clima um pouco mais ameno, mais acompanhada de chuva. Então, para você, friburguense, você de fora que vem a Nova Friburgo, não esqueça o casaco e muito menos o guarda-chuva, viu? É isso aí. Ainda bem que, nessa época, eu já não tiro o meu guarda-chuvinha de dentro da bolsa. Já sei que posso ter surpresas. Pois é. Eu vou contar um segredo para você que eu deixo aqui na redação. Isso aí. Eu deixo um guarda-chuva e um casaco aqui, só para garantir, né? Vai que a gente sai desprevenido de casa algum dia e é pego de surpresa. Então, já está guardado ali também. Como dizem, friburguer para os fortes. Exatamente. As quatro estações no mesmo dia. Verdade. Juan, muito obrigada mais uma vez pelas suas informações. Hoje eu vou fazer palha italiana. É um dos meus doces, uma das minhas sobremesas favoritas. Eu vou ir daqui a pouco conferir, viu? Então, já, já, passa por aqui. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Ótimo dia para todo mundo. E você aí de casa tem uma ótima quarta-feira. Toda manhã está apenas começando. Cola com a gente que depois do intervalo tem palha italiana na nossa cozinha. Já, já, no próximo bloco. A Unimed Serrana RJ tem muito orgulho de ter tanta gente que, assim como nós, vive de cuidar. Obrigado pelo carinho com nossos médicos e pacientes. Unimed Serrana RJ. Cuidar de você. Esse é o plano. O Poabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece bifes, self-service e aquilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poabre é a melhor opção. aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e perfeição. Poabre, Avenida Conselheiro de Alariga, 2522-6582. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Música 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 A vida passa à nossa frente Vamos todos juntos a criar Um jeito bom de se aprender A alegria da criança Quem espera vai ter de alcançar Um futuro mais feliz Escola Jardim Oh, 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 oh CDFD Escola Jardim Matrículas abertas A estação mais colorida e florida do ano Está chegando no Friburgo Shopping Cheia de charme e leveza A Unimed Serrana RJ tem muito orgulho de ter tanta gente Que assim como nós, vive de cuidar Obrigado pelo carinho com nossos médicos e pacientes Unimed Serrana RJ Cuidar de você Esse é o plano O Poabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade Oferece bife self-service à quilo e prato executivo Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado Para você que busca saúde e bem-estar O Poabre é a melhor opção Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e retenção Poabre, Avenida Conselheiro Július Arpe No Espaço Arpe Interatriz das Louças Onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa Utilidades em geral Eletrodomésticos Artigos de decoração Artigos de cama, mesa e banho Além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela Imperatriz das Louças No coração de Alariga 2522-6582 Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios Exclusivo atendimento local 24 horas Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo A vida passa em nossa frente Vamos todos juntos é criar Um jeito bom de se aprender A alegria da criança Quem espera vai ter de alcançar Um futuro mais feliz Escola Jardim Oh, 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 sim CDFD Escola Jardim Matrículas abertas A estação mais colorida e florida do ano está chegando no Friburgo Shopping Cheia de charme e leveza Aproveite a beleza das coleções novas E venha curtir dicas incríveis de moda, estilo, gastronomia e muito mais Primavera-verão é no Friburgo Shopping O nosso shopping da praça Toda manhã está de volta e é a hora de fazer Pala Italiana Gente, a historinha da Pala Italiana é até interessante Por que chama Pala Italiana? Não é porque veio da Itália, não Mas tem uma referência de um doce italiano Que é o famoso salaminho de chocolate Só que o salaminho de chocolate Ele não leva, né? Tudo que a gente coloca aqui, não O salaminho de chocolate Ele é feito através de uma ganache mais dura E com amêndoas, com nozes Geralmente amêndoas E é um formato de salaminho Pensando nisso A gente abrasileirou e começou a chamar de Pala Italiana Por que? Leite condensado A gente adora um leite condensado A gente gosta de um doce mais doce E a Pala Italiana tem essa pegada do salaminho Só que com adição de outros bons ingredientes Que fazem a alegria na hora da sobremesa Então o que a gente vai precisar? Já está tudo aqui Essa Pala Italiana que a gente vai fazer hoje É com chocolate branco E com aquele biscoito Oreo Só que o Oreo É Oreo, né? Falei certo O Oreo é um biscoito que na verdade está na moda A gente pode usar, que é até mais em conta Aquele biscoito negresco O negresco é a mesma coisa Eu pelo menos não vejo diferença nenhuma Então vamos usar uma coisa que é mais em conta E é mais presente até nas prateleiras dos supermercados daqui E o Oreo é um biscoito, acho que importado, né? Então ele acaba ficando mais caro Então vamos privilegiar aqui o negresco Estou usando negresco Chocolate branco em moedas Porque é mais fácil de derreter Manteiga E leite condensado e creme de leite A Pala Italiana, ela fica com uma textura de brigadeiro Só que um brigadeiro mais gourmet Então aqui na panela Olha a chuva, gente Está chovendo bem Para a gente escutar aqui Está chovendo bastante Porque o estúdio aqui Ele é todo preparado, né? Para som Está chovendo bastante Vai pegar gente prevenida na rua hoje Então leite condensado Creme de leite Vamos lá E já pode acender o fogo Manteiga Aqui uma colher de sopa de manteiga Vamos esperar um pouco Dar uma esquentada Para a gente colocar O chocolate branco A receita daqui a pouco estará no nosso site tvzum.com.br Barra toda manhã Então vamos lá Deixa dar essa Não pode colocar o biscoito agora não Senão o biscoito ele fica mole E a gente não quer isso A gente quer um toque mais crocante Então liga para cá Você que está Que mora aí Nos bairros mais Longe Daqui de Olaria Porque a tvzum Ela fica em Olaria Aqui está chovendo muito Muito Eu estou ouvindo aqui Está chovendo muito Manda aí Você que mora em Muri Você que mora Em Na Chácara do Paraíso Conselheiro Paulino Prado Jardim Ouro Preto Amparo Pessoal de Amparo Que também liga para cá E participa Duas Pedras Vai falando aí para mim Cordoeira Brownies Catarsione Parque Santa Elisa Parque Imperial Ponte da Saudade Está chovendo aí Vilagem Porque aqui em Olaria Está caindo Bastante chuva Está difícil Enquanto eu coloco Aqui o meu O meu Brigadeiro No ponto Vamos pedir Marconi Marconi Eu queria mostrar Novamente Não sei se você consegue Pegar aí Ele quase me mata Aquela exposição De miniaturas Que está acontecendo Lá no Friburgo Shopping Gente São dois Antônios Dois amigos Que resolveram Colocar as coleções Para fora Para fazer essa exposição Super legal E vai rolar aí Durante todo o mês de outubro Então É uma exposição Eu fiquei encantada São várias miniaturas De tudo que você possa imaginar Tem um material Que chama lá Revel Que é uma montagem De vários navios Porta-aviões Tudo Tudo Pequenininho Vamos mostrar De novo Essa exposição Vamos conhecer um pouquinho E você pode visitar No Friburgo Shopping Vamos lá Estou aqui pelo Shopping Encantada Com essa exposição De miniaturas Que você pode aproveitar E visitar também Estou aqui com dois Antônios Que resolveram Fazer essa peripécia Porque são peças Antigas Bonitas Montadas Uma a uma E você vai se deliciar Por aqui Antônios Obrigada Por me deixarem Ver tão de pertinho Fala um pouquinho Dessa exposição Para a gente Bom Nós fizemos recentemente Uma exposição Na Colégio Anchieto No encontro De carros antigos E Acabamos Nos conhecendo Ele é um robista Um especialista Em fazer maquete Eu sou colecionador Tenho outro amigo Também o Rogerinho Que não está presente No momento A gente está vindo Então só vamos fazer A exposição Para Colocar o nosso acervo À disposição Aí das pessoas E são relíquias Não é mesmo Antônio? Sim Isso aí São itens Que vem desde criança A gente vem colecionando Brincado Alguns itens eu guardei Outros a gente perdeu E se torna Uma coisa prazerosa Depois acaba Durando o colecionismo A gente vai guardando E o legal Dessa exposição É Que a gente tem Tudo muito em casa Nossos quartos Nossas salas E agora o público Vai poder ver Vai poder ver De perto E perguntar Qual é a cidade E realmente É uma Uma febre mundial Isso existe no mundo inteiro Agora Aqui no Brasil A juventude A juventude Que hoje Está mais Informatizada Vai começar Ver que tinha Tinha coisa legal Pra gente Faz um convite Pra que as pessoas Possam Vai estar Sempre aqui As pessoas Vão poder visitar E ver Através do vidro Mas de vez em quando Vocês estarão aqui também Com certeza Estaremos aqui Vai ser um prazer Falar um pouco Sobre as miniaturas Tem essa aqui Por exemplo É uma É uma edição Comemorativa Da Matchbox 40 anos Eles refizeram As miniaturas Com as formas originais Dos primeiros carrinhos Inclusive Eles vinham Nessa caixinha Que é parecida Com uma caixinha De fósforo Então Aqui tem um pouco Da história De como surgiu Hot Wheels Matchbox E as marcas Essa aqui Por exemplo Esse carrinho Esse carrinho Aqui pra mim É muito especial Porque foi o primeiro Carrinho que eu ganhei Olha o modelo Aqui Eu não estou Identificando Esse aqui Dá uma olhadinha Pra mim Eu não estou Identificando Eu não estou Identificando Esse modelo Uma BMW 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 3.0 Na verdade Não foi Esse que eu ganhei Mas foi da mesma marca Vinha com a mesma caixinha E era um brinquedo Fabricado no Brasil Miniaturas Rei E a gente pretende Expor algumas miniaturas Que foram fabricadas Em Friburgo Na Mitoplast Enfim Algumas coisas Ligadas à história Do colecionismo Perfeito Então Estão todos convidados Isso só acontece Aqui no Friburgo Shopping Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ou banhar no chocolate. Aí você pode usar algumas dessas finalizações. Banhar no chocolate fica maravilhoso, só que dá mais trabalho. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Primeiro, ó, tá quase chegando no ponto. Eu vou, ó, tá vendo aqui, ó, ainda não tá abrindo, tá ainda um pouco mole. Brigadeiro não tem jeito, né? Brigadeiro tem o ponto certo para você parar de cozinhar, porque senão ele fica mole. E aí não vai dar o ponto da palha italiana. Ainda a gente precisa um pouquinho mais de cozimento do leite condensado. Ainda mais que a gente colocou, ah, eu já acrescentei o chocolate branco, tá? O chocolate branco já derreteu aqui. E o chocolate branco, ele vai ajudar nesse endurecimento da palha italiana. Ele vai deixar um pouco mais encorpado, né? O chocolate, quando esfria, ele vai ficar mais durinho. Então, já é uma coisa boa pra ficar no ponto certo. Apesar dele ficar aqui mais mole, né? E, ó, é no olho. Não adianta. Tá quase, quase bom. Porque o brigadeiro tem vários pontos, né? Tem o ponto do brigadeiro de enrolar, que tem que ser mais cozido. Geralmente, aí, uns 12 minutos cozinhando. 10 a 12. E aqui, ó, já tá... Acho que já tá bom, né, Lídia? Ó, tá vendo? Abriu aqui, criou uma ruazinha. Já tá... Já tá no ponto, já tá valendo. Aí, a gente vai apagar o fogo. A panela ainda continua quente, tá vendo? Aí, você ainda dá uma mexida. Porque, se você largar aqui agora, pode queimar. Então, não pode acontecer, não. E, vamos jogar os biscoitos. Triturados. Grosseiramente, porque a gente quer pedaço. Tá? Ó, aqui, lembrando que eu tô usando o negresco. Você pode usar qualquer biscoito que goste recheado. Pode usar... Se você quiser dar um toque de limão, usa o biscoito recheado de limão. Vai ficar gostoso. Aí, vai de acordo com o gosto de cada um. Ó. Tá vendo? Vamos colocar, então, aqui, direto no tabuleiro. Ele vai esfriar. Eu vou colocar no congelador para esfriar mais rápido. Mas, você pode deixar em casa. Opa! Em temperatura ambiente. Tem que esperar esfriar. É igual o brigadeiro, né? Essa é a parte ruim, fala. Que a gente precisa esperar. Vou botar até aqui para mostrar. Com a espátula, ó. Dá uma... Espalha. Tá vendo? E... A Lídia vai colocar depois ali para resfriar rápido. A gente não tem ultra congelador. Ó. Tem alguns aparelhos, né? Que na... Profissionalmente são usados. E que fazem toda a diferença. Pronto. Vai... Vai para a geladeira um pouco. Para ver se até o final do programa a gente já consegue cortar. Se der tempo, a Lídia já deixa cortadinho só para eu finalizar. E para de lamber aí a espátula. Tá vendo como é que a gente pega? Então, gente. A palha italiana está quase pronta. Ela só precisa endurecer para que a gente possa fazer o corte e a finalização. Essa finalização pode ser passando no leite em pó, no açúcar ou banhando no chocolate. São três formas assim que eu vou dar desse detalhe para dar assim um charme especial. Ah, pode ser também no chocolate em pó. Igual a gente faz trufa. Pode ser também no chocolate em pó. 50% tirando o excesso. Vai ficar uma delícia também. Então, mais um pequeno intervalo comercial. E no próximo vídeo a gente volta, né? Com o nosso programa. E vamos falar com essa moça que mora num navio durante um tempo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e venha curtir dicas incríveis de moda, estilo, gastronomia e muito mais. Primavera Verão é no Friburgo Shopping, o nosso shopping da praça. Exposição Uno Diverso, jovens artistas. Confira o talento de 10 jovens friburguenses em uma exposição incrível. Usina Cultural Nova Friburgo, de terça a sábado das 13h às 20h. Classificação livre, entrada franca. Realização WN Recursos. Apoio Fundação Ormeu Junqueira Botelho. Patrocínio Energiza. Incentivo Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Uno Diverso, identidade e coletividade. Música 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 Todo mundo tem Direito a ser alguém Vestibular Enem Eu vou de boa Na boa Colégio Nossa Senhora das Dores Da educação infantil Ao novo ensino médio Matrículas abertas Estamos Juntos é muito mais que só uma frase pra Stan Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa Você e sua família São fechaduras Puxadores Cadeados E outros itens Que estão no balcão de sua loja No seu dia a dia E até nas suas horas de lazer Por isso Tenha uma só certeza Em todos os seus momentos Tem que ser Estão A Unimed Serrana RJ Tem muito orgulho de ter tanta gente Que assim como nós Vive de cuidar Obrigado pelo carinho Com nossos médicos e pacientes Unimed Serrana RJ Cuidar de você Esse é o plano A estação mais colorida e florida do ano Está chegando no Friburgo Shopping Cheia de charme e leveza Aproveite a beleza das coleções novas E venha curtir dicas incríveis De moda, estilo, gastronomia e muito mais Primavera Virão É no Friburgo Shopping O nosso shopping da praça Exposição Uno Diverso Jovens Artistas Confira o talento de 10 jovens Friburguenses em uma exposição incrível Usina Cultural Nova Friburgo De terça a sábado das 13h às 20h Classificação livre Entrada franca Realização WN Recursos Apoio Fundação Ormeu Junqueira Botelho Patrocínio Energiza Incentivo Governo do Estado do Rio de Janeiro E Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa Através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura Uno Diverso Identidade e Coletividade O Toda Manhã está de volta E hoje a gente vai conhecer uma pessoa muitíssimo interessante, viu? Ela praticamente vive em alto mar Você já pensou nisso? Quando a gente fala, né, às vezes em conversas, assim, sobre viagens As pessoas têm um certo receio de fazer cruzeiros Porque, ah, eu não sei se eu consigo ficar confinada Gente, para com isso Não tem nada disso É a coisa mais deliciosa desse mundo E hoje eu estou aqui com a Nicole Que vai contar um pouquinho pra gente dessa experiência Seja bem-vinda, Nicole Obrigada, Luciana Que bom tê-la aqui E pra falar de uma coisa Que eu sou encantada, viu? Pelos cruzeiros marítimos E até, assim, né, que eu falei agora no início O primeiro a gente fica com um certo receio, né Ai, meu Deus, se pegar uma tempestade Ai, meu Deus, vai balançar muito E é super legal, é super tranquilo Conta pra gente, né Como é viver dentro de um navio Obrigada por me receber Bom dia Bom dia Pra mim é a melhor experiência do mundo, né Eu já estou fazendo isso há 10 anos, né Eu sempre fui do mar Tem o lado ruim, como qualquer outro emprego, né Sem dúvida Mas eu foco sempre no bom E o bom é muito maior do que a dificuldade, né De ficar longe da família e tudo Mas é incrível Porque você vive com pessoas de 50 culturas diferentes, né No mínimo, é fantástico E a melhor maneira de conhecer o mundo É a cultura das pessoas e é conhecer as pessoas, né E como é que você resolveu fazer isso? Conta pra gente Foi lá em 2011 Eu decidi Eu era produtora cultural Eu decidi mudar a vida um pouquinho, né Porque eu sempre fui atraída pelo mar E viajar, conhecer o mundo Ia fazer por um ano Aí depois de um ano Ah, vou fazer por dois E acabei fazendo por mais Vamos fazer várias temporadas Mas foi pesquisando mesmo Foi o interesse E pesquisando Eu tinha uma amiga que conhecia Um prático lá em Santos E ele mencionou essa empresa Com a qual eu trabalho já há 10 anos E eu fui procurar Eles... Era uma coincidência absurda O universo Eu tive uma entrevista No mesmo mês que eu apliquei Eles vieram pro Brasil Fizeram várias entrevistas E eu comecei nessa vida em 2011 E eu nunca parei E como que é o dia a dia, né Nicole? É pesado Tem muita coisa pra fazer E você atende as pessoas E as pessoas que estão ali Elas estão em um sonho Sim A gente compra um sonho Quando vai fazer um cruzeiro Como é lidar com isso? Como é... Você acorda de manhã Como é que é o seu dia a dia? É... Eu como gerente de excursões A gente acorda A gente tem que estar pronto Pra primeira excursão que sai, né? Sim Então a gente acorda cedo Né? O dia de maio é o melhor Porque a gente não precisa Sim, sim Mas a gente acorda cedo Tem que preparar todo Todo o sistema Tem que ter certeza Que tá todo mundo na excursão Que realmente queria Que os ônibus vão estar lá Que os guias vão estar lá Que a gente vai realmente chegar Naquele porto Porque como você mencionou Se tiver tempo ruim Às vezes a gente não pode nem chegar Ao porto É... Como a gente chama A call O dia daquele porto Tá cancelado Então a gente tem que estar Com todo o sistema alinhado Pra poder receber as pessoas É... Nós mandamos os passageiros Nas excursões Que eles escolheram E logo depois Ou a gente precisa Inspecionar Essa excursão Ou a gente pode ficar a bordo Porque tem muitas reuniões Sim Muito trabalho pra fazer Na questão administrativa E operacional Então Depende do dia Depende se é um porto Ao qual nós já fomos várias vezes Podemos ficar quietinhos Trabalhando Dentro do navio Ou vamos ter que ir na excursão Pra fazer todos os relatórios De como foi aquele processo E depois à tarde Nós temos algumas horinhas Que passeamos ali Pela recepção Conversando sobre as excursões Que podemos oferecer Fazemos palestras Sobre as excursões E à noite E à noite nós somos anfitriões De jantar Para os passageiros E é isso O famoso jantar com o comandante E tem o jantar Sempre Todos os dias Que você está embarcado Aquele momento chique Né? É Glamuroso As pessoas vão mais bem vestidas É tudo muito legal Exatamente É o dia Como fala Toda pompa e circunstância Vamos mostrar algumas fotos Da Nicole Vamos colocar aí já no Olha Fala pra gente Onde você está aí Essa eu estou no Que é chamado de Trofjord Na Noruega Esse é um dos muitos Uniformes que a gente usa Né? Sendo do time de excursões Nosso uniforme muda O tempo todo Mas esse foi na Noruega Em 2019 Antes da pandemia Coisa mais linda Né? Pode Ai que legal Essa é a ponte de comando Essa foto foi Durante a pandemia Na verdade Esse é um iate Que eu trabalhei Não Um iate particular Que eu era A gerente financeira E administrativa No meio tempo Até poder voltar A fazer as excursões Ai olha Isso aí É a ponte de comando São os lugares Onde a gente não pode ir Fala Exato Aí eu fui Porque a gente tem muito contato Com o capitão E com a ponte de comando Quando você faz a parte Financeira Administrativa A parte do desembaraço Com os portos A parte legal Então a gente passou Muito tempo Na ponte de comando Muito show A próxima Uau Essa chegando na Antártica Ai que sonho Essa foi agora em janeiro Que lindo Voltando na Antártica Depois de tanto tempo Com depois da pandemia A gente se sente Tão pequenininho Num lugar desses Exatamente É fantástico Muito pequenininho Planeta fantástico Linho Olha Esse é o mar Adriático Que é ali perto da Croácia Que maravilha É um pôr do sol No mar Adriático Olha gente Tem mais Olha A Antártica de novo A Antártica de novo Muito frio Então nós vamos no verão Não é tão frio Mas esse tempo assim azul Não quer dizer que tá quente não 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 mesmo Não Às vezes é zero Um Às vezes no máximo Menos de dois No verão a gente não pega A gente não vai Tão abaixo Por causa da segurança Também Porque a gente não pode Fazendo com navio de turismo Os científicos podem Mas o turismo A gente não pode Então o mínimo É menos de dois Nossa E assim O que que você sente mais falta Quando você tá embarcada? Eu acho que São os eventos em família Dos amigos Eu acho que é o que a gente sente mais falta Porque quando você vai numa viagem dessa Quanto tempo você fica? Quatro meses a bordo E dois meses de férias Isso na minha empresa Existem outras empresas Que você chega a fazer nove meses a bordo E três de férias Mas eu trabalho uma Que são quatro Dois E aí quando você Ela tá aí nos dois meses Ela tá de férias Por isso que ela tá aqui com a gente Você sempre tem assim Roteiros certos Que você vai pegar? A gente já sabe né Claro A gente recebe o itinerário Mas às vezes Eles pedem pra você estender um pouquinho Ou vir mais cedo Então às vezes É um itinerário que você não Não fez antes Você não conhece Mas geralmente Você já sabe pra onde você vai Assim Os portos que você vai Claro que na Antártica A gente não Tem muita decisão né Se o tempo na Antártica decide Não Hoje não Nada é feito Volta lá pra cima E a gente tem que ir né Sim Inclusive por exemplo Agora a gente tá passando Por um furacão Na região da Flórida Tá subindo ali Inclusive Eu tenho uma prima Que mora lá E a gente tava falando Que eu tô preocupada com ela E ela falou que Há 100 anos Não passa um furacão Em Orlando E ele vai passar E as pessoas Estão assim Sem saber muito né O que fazer No caso De um tempo desses Em alto mar Tem toda uma questão De segurança O navio não fica né No mar Ele fica sempre Coloque os passageiros Em segurança Mesmo que depois Ofereça outras coisas É importante a segurança Sim Às vezes depende Como já aconteceu Comigo Mas não de furacão De tornados Nós já ficamos Uma vez no meio De dois tornados Isso foi Perto de Malta Então eram No Mediterrâneo Dois tornados Assim E a gente ali no meio Você sente Mas Sim O mar Só que quando Alguns casos até E a empresa que eu trabalho Já passou por isso Quando tem um furacão Assim Eles fazem Eles desviam completamente Eles vão pro alto mar Se não tem como Chegar num porto seguro Pros passageiros Pra tripulação É alto mar E depois retorna a costa Até o momento de passar Eles vão desviando Desviando Tem pra onde desviar Então os passageiros Não correm esse risco Por isso que eu falo Que é seguro Gente Ninguém vai enfiar Um cruzeiro Um navio Daquele gigante Numa tempestade Os comandantes Eles sabem o que fazer Eu já fiz E assim Nunca tive problema Nunca Graças a Deus Agora Uma curiosidade Você pode aproveitar O navio Dependendo do seu rank Do sua posição E sim Eu posso aproveitar Óbvio Trabalhei pra chegar Onde eu cheguei Eu saí de produtora cultural Pra ser camareira E fui crescendo Dentro da empresa Uma camareira Infelizmente Você não tem acesso A certas áreas Que nós chamamos De áreas públicas Que é onde o estagero está Mas sim Nós podemos aproveitar Desde que não seja A piscina A piscina Não tem posição Nenhuma Que você Realmente vá Passar o tempo Com o passageiro Mas é isso Na minha empresa Eu sei de outras empresas Que sim Então é um pouco Diferente Dependendo da empresa Dependendo E por exemplo Tem navios Que tem Coisas assim Fantásticas Os que você trabalha Tem toda essa Esses entretenimentos Tem entretenimento Mas nós somos Mais focados Num cruzeiro De ultra luxo Seis estrelas Então São pessoas Com uma certa idade Que já se aposentaram Que tem esse dinheiro Pra gastar Porque às vezes Tem cruzeiro Que pode custar Mais de 90 mil Verdade Então É realmente É focado no público Então eles É uma Fora de uma realidade Da gente É por isso que eu trabalho Eu não estou mais Fazendo cruzeiro Sim Mas você vai chegar lá E é uma É um luxo Minimalista Eles não Eles não buscam Nada que seja Muito grande Muito glamouroso Mas tem sim Mas o descanso É o descanso Mas o nosso entretenimento Por exemplo Ele tem Uma boa gastronomia Exatamente Nós temos o Thomas Keller Que é um chefe americano Muito famoso Na Califórnia Em Nova York O nosso entretenimento É focado Num show Show de Broadway E shows do West End Da Inglaterra Que é Tem a chancela De um dos compositores Então assim É um É um entretenimento É um luxo Mais diferente Eu já vi Por exemplo Quando eu estava Na Arábia Saudita Nós estávamos Aqui no Porto E na frente Tinha um Acho que Era da MSC Eles tem 3D Eles tem mergulhadores Profissionais Porque tem balé aquático É verdade Isso nós não temos Mas eu sei que sim Existem outras companhias Com certeza Tem coisa do arco da velha E é bom demais E para quem está Te ouvindo Até jovens Você é casada? Não São limitações São as escolhas Que você também Precisa fazer Não dá para ter tudo Na hora que você Acalmar Quem sabe Mas tem pessoas Que são casadas E até com filhos Muitas pessoas Assim Do leste europeu Inclusive Que tem uma A gente não pensa Mas eles tem uma cultura Marítima muito forte Na Croácia Principalmente E é normal É normal É geralmente As mulheres que casam Ah Vou tirar um tempo aqui Para cuidar do meu filho Mas a minha mãe Vai ficar com o meu filho E eles voltam ao mar Até porque Às vezes O trabalho em terra Não te dá Uma remuneração Que é o mesmo Sim Entendeu Do mar Então Te dá uma condição De vida melhor É Mas tem sim Pessoas que são casadas E a gente já parou Que a gente só pensa na mulher Né? É Porque o homem Não tem problema O homem pode casar Ter filho Mas a mulher Tem que pensar Tem que pensar Exatamente Nessa questão E o que fazer Para Ingressar No emprego Deus O que você fez? Eu sempre estudei inglês Desde muito nova Então esse é o básico Você fala inglês E você não E ter essa paixão Pela hotelaria Pelo turismo Sim E entender que As horas são longas Sim Mas para começar Existem várias empresas Aqui no Brasil Que fazem essa ponte Entre os cruzeiros As empresas de cruzeiro E o indivíduo Então tem essas agências Né? Empresas com agências Que ajudam com esse processo Com o recrutamento Então é só procurar Uma dessas empresas E eles Ou entra no site De uma empresa Que você quer muito trabalhar Sei lá Eu fui na MSC Sem fazer propaganda Mas eu fui na MSC Adorei Quero trabalhar Quero ser do balé aquático Da MSC Vai no site deles É porque também Tem categorias Exato Se você quer começar Como camareira Vai Mas se você já tem Alguma habilidade artística Tem até para cantores Né? Artistas de uma forma geral Seria uma ótima É um ingresso Né? Na carreira Sim, sim As pessoas que são Da área artística Se você canta Você começa cantando Você começa fazendo Parte ali do elenco De repente você vira O diretor de todo O entretenimento a bordo É isso aí Entendeu? Mas também tem eletricista Tem Carta inteira Tem Cozinheiros Cozinheiro Enfermeiro Médico Médico Mas geralmente Enfermeiro e médico É uma cidade flutuante É uma cidade flutuante Tem que ter todo o aparato Para você cuidar Daquelas pessoas Com certeza Mas eles geralmente Perem quem seja de emergência Sim Porque é uma situação Por mais que você tenha Os aparatos Não é um lugar Que você vai ser internado Com tratamento É para resolver Uma emergência E se precisar Eles atracam em algum porto E te Eu sei como é que funciona É Está por cima Estou por cima Estou sabendo de tudo Nicole Adorei te conhecer Lindo as suas fotos Espero que você conquiste Assim ainda Altos cargos Dentro da sua empresa Para ter cada vez mais Uma visibilidade No seu trabalho Muito obrigada E que De vez em quando Possa vir aqui Visitar a gente também Com certeza Muito obrigada Vai para onde? Na próxima? Para a Antártica Para a Antártica Estou voltando para a Antártica Está certo Parabéns Muito obrigada Pela sua carreira toda Até a próxima Até a próxima E você de casa Daqui a pouco Nós vamos conhecer Uma autora Maravilhosa Que escreveu um livro Também super legal Que a gente te conta No próximo bloco Interatriz das Louças Onde você encontra Tudo o que precisa Para a sua casa Utilidades em geral Eletrodomésticos Artigos de decoração Artigos de cama, mesa e banho Além de toda uma linha De produtos voltados Para hotéis e restaurantes Temos também Temos também Uma linha completa De presentes Para a sua lista De casamento E chá de panela Imperatriz das Louças No coração de Alariga 2522-6582 Mais uma lista E aí E aí E aí E aí E aí E aí Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. Está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Colégio Nossa Senhora das Dores. Da educação infantil ao novo ensino médio. Matrículas abertas. A Unimed Serrana RJ tem muito orgulho de ter tanta gente que, assim como nós, vive de cuidar. Obrigado pelo carinho com nossos médicos e pacientes. Unimed Serrana RJ. Cuidar de você. Esse é o plano. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Alariga. 2522 6582. O Toda Manhã está de volta e a gente adora falar de coisas boas aqui da cidade, né? Olha isso. Esse livro foi escrito por Larissa Frese, Berta Lui. E nós vamos conhecer um pouquinho dessas histórias fantasiosas da cabecinha dessa moça. Seja bem-vinda, Larissa. E a gente gosta realmente de falar das pessoas que estão desenvolvendo tantos trabalhos bonitos e a gente precisa conhecer. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu sou muito grata por estar aqui. Gratidão por poder falar sobre o meu trabalho. É sempre uma oportunidade muito, enfim, importante, né? Trazer isso. É isso. Bom, você já tem uma história aí com a literatura, né? Conta pra gente. Já ganhou um prêmio? Fala pra gente até chegar a esse livro. Ah, sim. Foi uma longa trajetória. Eu escrevo desde os 16 anos de maneira sistemática, né? Disciplinada. Antes disso era mais aquela coisa de escola mesmo, mas eu tive uma clareza, né? Os 16 anos que eu gostaria de ser escritora. Então eu criei alguns blogs. Esses blogs ainda estão no ar. Eu recentemente entrei em contato com esses textos antigos. É tão legal, né? A gente ter versões passadas nossas, né? E aí, com 18 anos, eu ganhei o troféu Afonso Romano de Santana do concurso literário que foi levado à tona pelo Sindicato dos Bancários aqui em Nova Friburgo. Foi um impulso bem legal. Eu falei, nossa, então acho que eu tô num caminho certo, né? E aí fui pra São Paulo, me graduei em letras, sempre com esse desejo de escrever. Eu participei de algumas coletâneas de escrita feminina e ano passado, né? Esse livro demorou uns anos pra ser escrito, mas ano passado eu enviei o manuscrito pra editora que achou por bem publicar. Então aí está a Berta Lui na sua versão impressa, né? E o que conta esse livro? Esse livro, ele é bastante baseado em fantasias. Então a gente... Eu digo a gente porque, assim, isso foi uma criação um pouco conjunta, né? Eu tava contando pra você sobre como meus pais sempre contaram muitas histórias pra mim e pro meu irmão. E também a gente tem o hábito de fazer caminhadas aqui por Friburgo. Então juntando essas referências, né? Principalmente Tolkien com O Senhor dos Anéis. O Guimarães Rosa também com O Grande Sertão, né? Em termos de forma. Juntando isso, acho que eu mesma elaborei essa história de Berta Lui que é baseada naquela cantiga folclórica. Nessa rua tem um bosque que se chama Solidão. Então o Berta Lui é uma entidade. Ele lança cantigas no vento, seduz as pessoas e as pessoas vão parar lá dentro e não conseguem sair de lá. Então elas ficam vagando eternamente ali dentro. E conta a história, esse livro, desses dois personagens, Celi e Raul, que vão parar lá dentro e como eles se sentem quando estão ali. Olha, eu tô esperando sem falar mais. Até, como é que se diz, me embrinhei neste bosque aí. E aí conta a história. É um romance? Eles vão se conhecer ali? É isso? Sim. Eu costumo dizer que é uma novela por ser de uma extensão mais curta, né? Mas efetivamente esses dois personagens que são de backgrounds muito diferentes, né? O Raul vem de uma grande cidade. Eu acredito que a experiência em São Paulo tenha realmente servido pra me inspirar com esse personagem. E a série, por outro lado, vem de uma vila menor. Que com certeza a experiência de Friburgo também me inspirou. Pra criar essa personagem. Esses dois personagens se encontram. E aí eles têm algumas coisas em comum. Principalmente o fato de se sentirem deslocados socialmente. E é esse deslocamento que puxa eles pra Bertaluy. Porque Bertaluy, ele seduz aqueles que não se encontram muito bem. Interessante. Gostei. Eu já estou com o meu livro em casa. Esqueci de trazer pra ela autografar. Você acredita nisso? Mas é uma leitura gostosa, né? É pra você se entreter, pra relaxar. Boa leitura antes de você dormir. Sim, é verdade. É uma leitura, sim, com o objetivo do entretenimento com certeza. Ela tem um pouco de terror. Então, não sei se seria a melhor leitura pra antes de dormir. A não ser que você goste. Tem pessoas que gostam de um susto antes de dormir. E também tem o objetivo de questionar alguns valores sociais. Então, o fato de existirem páreas sociais. Pessoas que não têm muita estrutura pra viverem. O Raul, ele se sente muito incomodado com o fato de existirem pessoas que estão morando nas ruas. É isso que faz ele querer sair desse lugar. E ele se torna um andarilho, né? E onde a gente encontra o Bertaluy? O Bertaluy está na Pop Mix Café. Isso. E também é possível encontrar no site da editora, na Giostri. E também é possível encontrar comigo. Então, eu queria aproveitar e deixar o convite pra seguirem a minha página do Instagram. Arroba Larissa Freze. Larissa com Y. E, enfim, vai ser sempre um grande prazer falar disso. Porque a fantasia, eu acho que é uma coisa que nos move e é necessária, né? A arte é necessária pra nos fazer entender a nossa realidade. Então, acho que o Bertaluy nos traz um pouco isso. Eu, às vezes, fico assim... Eu costumo dizer que o Bertaluy aconteceu pra mim. Um dia eu cheguei em casa, tava me sentindo muito diferente. E veio essa palavra na minha cabeça. Bertaluy. Então, eu acho que existem coisas que a gente tem acesso também no sentido até estético. Né? De muitas construções e referências que a gente vai acumulando ao longo da vida. Às vezes eu pego pra ver um pedaço e eu falo... Nossa, é mesmo. Isso tá escrito aí. Nem lembrava que eu tinha escrito. Mas o fato é que eu tenho a impressão de que é mesmo uma entidade. É um sentimento, né? É um sentimento que vem. E ele é uma entidade agora que existe no mundo. É verdade. E lembrando que o Pop Mix Café, do nosso querido amigo Vitor Diniz, fica ali na Ariosto Bento de Melo, né? Ali é fácil. É uma loja de roupas e um café. É super charmosa. Até pra você conhecer também. Aproveitar as coisas boas que estão acontecendo na cidade. E lá você encontra o livro da Larissa pra levar pra casa. Não é isso? É isso aí. Muito obrigada. Larissa, parabéns, né? Gratidão. Pela conquista. A gente sabe que a gente tá vivendo num mundo muito digital e a gente tem acesso, por exemplo, ao seu livro digitalmente, nas plataformas. Isso também é possível. É muito interessante você perguntar isso. A editora optou por não fazer uma versão digital. Eu achei interessante, acho que o contato com a fisicalidade do livro pode ser legal também. Quem sabe outros projetos vão ter versões digitais, né? Sim, sim. Então, fica a dica lá no Pop Mix Café ou no próprio arroba Larissa... Larissa Freze. Larissa Freze. Larissa com Y. Tá certo. Obrigada mais uma vez. Gratidão. E até a próxima. Até a próxima. E você aí de casa, mais um breve intervalo. Vamos mostrar a palha italiana. Pode ser? Pode. Daqui a pouquinho a gente volta. Música 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 Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Alariga, 2522-6582. Música Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. Está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Todo mundo tem direito a ser alguém Vestibular Enem Eu vou de boa na boa Colégio Nossa Senhora das Dores Da educação infantil ao novo ensino médio Matrículas abertas A Unimed Serrana RJ tem muito orgulho de ter tanta gente Que assim como nós, vive de cuidar Obrigado pelo carinho com nossos médicos e pacientes Unimed Serrana RJ Cuidar de você Esse é o plano Toda manhã está de volta, mas a nossa receita não ficou pronta O que precisa? Gelar mais um pouco Porque quando a gente faz assim Ela está mole ainda, está vendo? Então não dá para cortar Então a gente tem que esperar esfriar E eu vou colocar nas nossas redes sociais Combinado? Cortar e passar Ou no chocolate Ou no açúcar Ou no leite de pó Ou banhar Faz os quadradinhos de palha italiana E ó, aproveite Gostou da dica? Daqui a pouco a receita estará nas redes sociais E também no nosso site tvzum.com.br Barra toda manhã Para você, uma ótima quarta-feira Tira o casaco Tira o guarda-chuva Porque está chovendo E para você não ser pego De forma desprevenida Então aqui em Olaria já chove Provavelmente em boa parte aí da cidade A previsão era de chuva mesmo Agora é só se Se prevenir A gente se encontra na sexta-feira Se Deus quiser Com mais um toda manhã Beijos Até lá Tchau 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 Toda manhã Oferecimento Unimed Serrana RJ Plantão de obstetrícia 24 horas no hospital Friburgo Shopping Perfeito para você Muitas novidades Te esperam aqui Muitas novidades Tchau 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 Obrigado.